Música de Siriri Siriri O que é o Siriri? Mais palmas que ainda estão chegando Ainda estão entrando E aí o Trio Fechando a turma Que está entrando Música de Siriri Acabou a bateria? Acabou mesmo Ei Vi Vai dançar Dança o quadradinho de 8 Música de Siriri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O caimão, o ciliri é pra dançar O maréquinho, o calador O maréquinho, o calador O maréquinho, o mega-beiro O maréquinho, o mega-beiro O lai-lai, o lai-lai O lai-lai, o lai-lai, o lai-lai Boa noite. 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 Boa noite.